Ora, boa, estamos aqui de volta então para mais um vídeo, mais um episódio, episódio 54 desta série de FM-17 com o Benfica. Estamos aqui para mais três jogos, aliás, estamos para mais cinco, sendo que dois são off-camera. Portanto, temos então Guimarães, que é a final da Taça da Liga, sendo que o Guimarães eliminou o suporte em 1 a 0, se não me engano. Depois temos off-camera, vou fazer o do Feirense para a Liga. Depois temos o Porto em casa para a Liga Nós. Depois vou fazer o Braga off-camera, fora para a Liga. E depois temos o último jogo, que será o Dinamo Kiev, a primeira mão da primeira fase de qualificação para a Liga dos Campeões. Vamos jogar fora. Portanto, vamos ter então estes três jogos. Vou marcar aqui assim. Vamos então estes três jogos, sendo então que o Feirense e o Braga serão off-camera. Para fazer três jogos importantes, digamos assim. Mais notícias. Temos aqui duas notícias importantes. Luka Jovic venceu aqui o jogador do mês, sendo que temos aqui o Rafa Silvento III também, com destaque. Vamos dar aqui os parabéns ao Luka Jovic. E ganhamos novamente aqui o treinador do mês. Espetacular. Já ganhamos então três vezes em seis, o que é muito, muito bom. Portanto, quando tivermos um jogo de Guimarães, eu volto. Aliás, se houver alguma notícia antes, eu volto. Se não, volto no jogo do Guimarães. Temos aqui outra notícia. Que eu há pouco esqueci-me de dizer. O nosso período de transferências. Ou seja, jogadores a entrar já acabou. Há ainda algumas transferências que podem acontecer. Devemos ter jogadores para sair. Peço eu que seja assim. Temos aqui, Coates saiu para o Chang Geng. Também vendemos o jogador para aqui. Depois, entrou aqui o Kranevitar para o Sporting. 7.2 e entrou o Vlahovic como prodígio para o Porto. Podem ver aqui transferências falhadas. Raul Jiménez, Benfica para o Turino. Deram 13 milhões, sendo que alguns eram prestações, jogos de seleções e etc. Portanto, não vendemos. Ficamos então assim com o Jiménez. Eu iria deixá-lo sair à volta de 20 milhões. Não conseguimos chegar a esse valor. Portanto, não saiu. Podem ver aqui os meus maiores gastadores. Foi então o Sporting. E os mais ativos foi a Académica da 2ª Divisão. Da Ledman Pro. Liga Pro. Com 5 jogadores no ativo. Portanto, ok. Vamos então aqui para a final da Taça da Liga. Primeiro jogo aqui do episódio 54. Vamos aqui para o Benfica-Guimarães final da Taça da Liga. Espetáculo. Vamos lá isto. Aqui com o Chetel e na baliza. Rubem Dias aqui titular. Serve também titular e de resto serão os normais titulares. Recebemos a notícia que o Jonas lesionou cerca de 4 a 5 semanas. Está aqui. Tratamento de um ombro partido. Portanto, não irá influenciar muito a forma física do Jonas. Mas vai fazer com que ele não jogue os próximos jogos. Portanto, vamos jogar com esta equipa então. Temos aqui o Lisandro também suspenso. Falhou aqui a final também. Vamos aqui ao jogo. Tentar fazer um jogo positivo. Vamos ver também já aqui no jogo. Aqui já com o Zé Gomes com o melhor marcador do torneio da Taça da Liga. Aplicar aqui os conselhos. Continuar para a palestra. Siga lá. Atraversar uma boa fase. Dar aqui a segunda palestra. Os comentários. Façam a diferença. Iniciar o jogo. Siga. Saltar. E vamos lá ver se conseguimos aqui o segundo troféu da temporada. Sendo que o primeiro foi a supertaça. Vamos então aqui tentar ganhar ao Guimarães. Lembrando também que no último jogo com o Guimarães foi muito difícil ganhar apesar do 2 a 0. Aqui já perigou-se para o Guimarães. Ganha a Sérvia. Pode-se ir contra o ataque para o Benfica. Ah, mal jogado. Bem, Tiago Maia. Rafa Silva. Pode cruzar. Lucas Jovic pode fazer o primeiro. Já está. 9 minutos. Lucas Jovic a fazer o primeiro golo. 9 minutos. Espetacular. 1 a 0 para nós. Bem jogado. Grimaldo. Pode fazer o cruzamento. Pede ali Tiago Maia. Pode ser o contra-ataque para o Guimarães. Olha o Xanto Silva. Xanto Silva sozinho. Grimaldo já está lá. Sai o cruzamento e é golo. Valente ali a aparecer sozinho na zona de finalização. E a marcar ali o golo do Guimarães. 1 a igual. Fazer então para o intervalo. Empatados 1 a igual. Vou tirar aqui o Tiago Maia pelo Malumbi. Por causa ali do amarelo. Dar aqui um descasco aos jogadores para tentar melhorar na segunda parte. Tentar fazer uma segunda parte melhor. Mas vamos ver o que acontece. Desprestos aí para penaltis. Ok. 1 a igual. Não conseguimos aqui criar nada na segunda parte. Vou deixar os penaltis assim. E eles decidem quem é que marca ou quem é que não marca. Lucas Jovic é o primeiro a marcar. Já está. Lucas Jovic. Bem. Agora o Xadeli está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos o Xadeli. Diogo Leite. O Xadeli joga-se para o lado certo. Mas o Diogo Leite acaba por marcar. 1 a igual em penaltis. Rafa Silva é o segundo a marcar da nossa equipa. Rafa Silva. 2 a 1 para nós. Carrega a Xadeli. Joel. Ah. Ele acerta o lado mas não consegue defender. 2 a 2. Terceiro a marcar a Molumbe. Bora Molumbe. Ah. Fonix foi para fora. Agora é perigoso. Bora Xadeli. Bem Xadeli. Bem Xadeli. Boa defesa. Grimaldo. Só acertar na baliza. Gulaço do Grimaldo. Bem. Bem Grimaldo. Grande bola. Gaspar. Bruno Gaspar. Bora Xadeli. Defendeu. Defendeu. Parece que tinha batido nas redes. Lindelove. Yes. Lindelove a marcar em 4 a 2. Ganhamos. Carreio com a Benfica. Grande Guimarães. Grande Guimarães. Chegamos as penaltis com o Guimarães. Espetacular. Nosso segundo troféu da temporada. Vamos que ir a penaltis decidir. Apesar de no jogo termos sido superiores. Acabamos então por o Zé Gomes levar aqui o troféu do melhor marcador com 4 golos. Apesar do Lucas e do Pedro Marques também terem 4 golos. Aqui Diocleto a ser o homem do jogo. Por acaso foi o jogador deles. Com o Maulubi ali falhar o penalti. Mas mesmo assim conseguimos ganhar 4 a 2. Com o Xadeli ali a brilhar na baliza. E levamos então a taça para casa. Celebre do Bradinho. Já ganhamos então super taça e taça da liga. Ganhamos a taça da liga pela segunda vez consecutiva. Podem ver aqui. O Grimaldi aliás Maulubi falhou. Ele se falhar. Aliás o Xadeli defendeu. Ganhamos então 4 a 2 nos penaltis contra o Guimarães na final da taça da liga. O Benfica conquista a taça. Recebe dinheiro. Benfica em extras. Ok. Tranquilo. Tranquilo. E que recebe mais uns milhares. Ok. Maiores surpresas foram o Guimarães. Foi uma competição para recordar para o Guimarães. que entusiasmou toda a gente com as suas exibições. A sua campanha na final. O melhor marcador foi o Zé Gomes com 4 golos. Gonçalo Rodrigues. Que por acaso é da nossa equipa. Está emprestado ao Nacional da Madeira. Foi o melhor assistente. Com 3 assistências. A melhor classificação média foi a do Zé Gomes com 8.2. Espetacular. E acho que é isso. Vou então fazer o jogo do Firenze Off Camera. Se houver alguma notícia depois. Irei voltar. Se não volto apenas no jogo do Porto para a Liga. Ok pessoal. Estamos aqui para mais um jogo. O jogo contra o Porto. Mas antes disso. Vamos aqui ao calendário a ver. Como é que correu o outro jogo. Em que ganhamos um zero golo de Luka Javits. Um jogo um pouco difícil. Por que eu estava à espera. Depois daquele susto. Na final da taça da Liga. Conseguimos então ganhar este jogo contra o Firenze. Apesar de que tenha sido um jogo muito difícil. No final começámos a jogar contra a terceira tática. Aquela de mais descensiva. Portanto vamos aqui ao jogo contra o Porto. Será também um jogo muito difícil. Este ainda mais. Penso eu. Vamos jogar com a equipa titularíssima. Equipa normal. Ok. Siga lá para o jogo. Ok. Conselhos. Palestra. Vamos atravessar uma boa face. Ok. Os professores já estão a regir melhor esta palestra. Que eu lhes estou a dar já há um imenso tempo. Início do jogo. Siga lá. Saltar. No entanto. No jogo em que nós ganhamos o Firenze um zero. O Porto e o Sporting empataram nesta mesma jornada. Ou seja. Ganhamos mais dois pontos a cada um. Aqui neste jogo. Vamos então tentar ganhar mais pontos ao Porto. Sendo que estamos a jogar contra ele. E estamos a jogar em casa. Portanto. É um jogo para ganhar. Aqui perigoso. Acabei de dizer que é para ganhar. Eles ouviram logo. E marcaram logo. Durso ali a marcar com assistência de Rafa Silva. Espetacular em início. Mais um lance. Serve. Pode ser mais um. Rafa Silva. Thiago Maia. Ziv Kovic. Grande defesa do Fernandes. Quase a entrar para o intervalo. Vou ganhar aqui um zero ao Porto. Um resultado bom para nós. Foi uma primeira parte boa. Vamos continuar assim. Ok. Como estava ali a dizer. Tentar fazer a segunda parte igual. Ou melhor do que fizemos na primeira parte. Que foi uma boa parte da nossa parte. Muitas partes aqui. Muito bem dito. Ziv Kovic. Lucas Jovic vai à frente. Semedo. Rafa Silva pode cruzar. Já está. Já está. Já está. Ziv Kovic vem a aparecer aqui deste lado. Completamente sozinho. Rafa Silva mais uma assistência. Já bateu o recorde de assistências. Faltava uma apenas pelo igualar o recorde. Portanto fez duas. Passou o recorde de assistências na liga. Vamos então às nossas substituições. Vamos ver aqui quem é que está. Pior da perna digamos assim. Sai então Durso entra ali Pedro Rodrigues. Sai Grimaldo entra Yuri Ribeiro. E vou meter aqui o Jetson também. Ok vou trocar ali. E vou trocar o Jetson pelo Pedro. Ele é o PP. É o PP. Vou fazer aqui as três alterações. Ok estamos a ganhar dois Jetson. Espetacular. Vamos a fazer uma época extraordinária. Aqui talvez o último lance do jogo. Às 90 minutos. Pode fazer mais um. O PP ali a mandar para fora. E o Aroito vai pitar brevemente. Fernandes. Ganha. Ganha Yuri. Esse medo. Ok acaba o jogo. Ganhamos dois aeroportos. Espetacular resultado. Mais três pontos de vantagem sobre o Porto. Acaba aqui o jogo. Fica então a faltar um jogo aqui no episódio. É pá espetacular este jogo. O Porto fez apenas dois remates. Incrível. Incrível. Rafa Silva aqui conduz a assistência. Foi o melhor em campo. Agora ficamos à espera do resultado do Sporting. Para saber se ganhamos pontos do Sporting ou não. Já vai cá ver. O Sporting vai jogar com o Moreirense. Tem o oitavo. Ok. Pode perder pontos. O Fica triunfo foi no clássico. 2-0. Espetáculo. Estamos com uma equipa. Estamos com uma equipa espetacular. Uma equipa de sonho. E estamos a jogar muitíssimo bem. Muitíssimo bem. Ok. Vejam só. Este calendário. Incrível. Incrível. Este calendário está espetacular. Nunca antes tive tanta vitória seguida. Espetáculo. Não há palavras. Vou descrever isto. Muitos quatro. Muitos cinco. Quatro gols marcados. Vejam só para isto. Incrível isto. Incrível. Ok. Portanto, vou fazer o jogo do Braga off-camera. E depois volto para terminar o episódio contra o Dinamo Kiev. Fora para a Liga dos Campeões. Ok, pessoal. Estamos aqui para o último jogo do episódio. Vamos então aqui ao calendário ver o que é que aconteceu no último jogo. Olhamos então aqui ao Braga 3-1. Lisandro, Rubem Dias e Sérvia marcaram os gols da partida. Estivemos aqui a ganhar 2-0. Aliás, 2-0 não. 1-0, 1-1 igual, 2-1 e 3-1. Assim aqui é. E ganhamos então aqui ao Braga para a Liga. Ou seja, vou mostrar aqui a Liga já agora. O Porto, deixa cá ver. Vou ver os jogos para não estar aqui a dizer barbaridades. Portanto, o Porto aqui empatou. Portanto, perderam mais 2 pontos. O Sporting ganhou. Estamos assim na Liga. Estamos com mais 12 pontos do que o Sporting. E o Nacional já passou aqui o Porto. O Porto foi então para 4º lugar. O Marcos Silva está aqui a fazer um trabalho pior do que o que dava o treinador anterior. E vamos agora para o jogo contra o Dinamo Kiev em casa deles. Portanto, é um jogo complicado. Uma equipa que passou em 2º na fase de grupos. O que não quer dizer nada. Portanto, vamos aqui ao nosso jogo. Temos alguns lesionados e alguns de fora. Temos aqui o Lukájo Auvich que se lesionou no jogo do Braga. Está entre 9 a 12 dias lesionado. Lesão no pescoço. O André Aorta continua lesionado. O Tiago Maia está aqui suspenso. Ficou o suspenso do jogo das Champions. E o Jonas ainda continua lesionado entre 1 a 6 dias. Portanto, les chamamos aqui 2 juniors. Um António, que é um médio centro. De 18 anos. E o João Félix, que é também um dos nossos juniors. Também faz aqui a posição de meio campo. Mais avançado do que o outro. Portanto, vamos aqui ao jogo. A nossa equipa é praticamente titular. Temos apenas Molumbi aqui titular. E Zé Gomes, com o Sérvia também aqui a aparecer. De resto, é tudo os jogadores que têm jogado habitualmente. Pronto, vamos usar aqui os números. Enviar a numeração. E vamos então aqui ao jogo. Para a Liga dos Campeões, o jogo dá vantagem de mais um. Ou seja, é como se fossem 2 gols na casa deles. O que é muito importante depois na nossa recepção cá em casa. Mas aqui a palestra. Vamos lá pessoal, ok? E aqui a segunda palestra dos comentários. Muito importante. Iniciar o jogo. Salta aqui no início. E siga lá. Já houve vários jogos dos outros jogos. Nos outros. Na mesma linha na linhonatória, mas nos outros jogos. Já houve vários jogos. Aqui a Rafa Silva. 7 minutos. Já com perigo. Bem, Zé Gomes ali a ganhar. Muito importante aquele corte do Zé Gomes. Rafa Silva, Zivkovic pode fazer. Rafa Silva faz o primeiro. 8 minutos. Benfica está na frente do marcador. Rafa Silva. Grande recuperação. Muitíssimo importante aquela recuperação do Zé Gomes. Ali a fazer de tringo. Espetacular. E aqui Grimaldo. Serve. Zivkovic. Zé Gomes pode fazer na barra. E aí Grimaldo. Zivkovic. Está aqui a nevar. Vê-se a neve. Serve. Zé Gomes. Dá para trás para Malumbe. Durso. Distribui o jogo. Serve. Zivkovic. E aquilo faz dar Durso outra vez. No meio campo. Malumbe. Distribui o jogo também. Zé Gomes. Dá para a direita para Nelson de Semedo. O que é que ele vai fazer? Passa por um. Cruza. Zé Gomes pode fazer. Zé Gomes. A segunda. Nada. Grandes defesas ali do Adarreds do Dinamkev. Espetacular. Grande jogo que temos aqui a assistir. Grande ataque da nossa parte. Lindelof pode fazer aqui mais. Eu não faço. Zivkovic. Serve. Zivkovic pode cruzar. Lindelof. Alcanhar para Durso. Lisandro. Ganhar ali defensiva. Bem julgado. Serve. Ganhar ali no meio campo. Ah. Perde logo imediatamente. Agora pode ser perigoso para eles. Podem criar aqui perigo. Ganha Grimaldo. Vamos novamente para o Akdaq. Zivkovic vai para cima dele. Serve. Dá em Durso. Distribui para Zivko. Dá aqui para este lado. Durso. Bem julgado. Bem julgado. Grimaldo pode cruzar. Zé Gomes pode fazer. Já está. Já está. Já está. 2 a 0. Zé Gomes. Malumi. Grimaldo. Serve. Zé Gomes. Pode arrematar. Já está. Grandes bombas do Zé Gomes. 3 a 0. 13º golo do Zé Gomes na temporada. E temos a eliminadoras já praticamente garantida. Aqui pode ser mais um. Rafa Silva. Grimaldo. Vai ganhar ali Grimaldo. Dá para o meio. Malumi. Joga para trás para o guarda-redes. Bem julgado. Bem julgado. Ederson para a frente. Ganha ali. Ganha ali no meio campo. Durso. Calcanhar. Olha o Durso a distribuir. Olha o Durso. Nelson. Ganha em love. Lisandro. Zivko. Dá para cima dele. Zivkovic. Pode cruzar. Zivko. Cruzou. Zé Gomes. Zé Gomes. Zé Gomes outra vez. A trica do manino. A trica do manino. 4 a 0. Vamos aqui às substituições. Sai Lisandro. Sai Ruben Dias. Sai Grimaldo. Sai Yuri Ribeiro. E vamos tirar aqui o Sérvio também. Pelo João Félix. Vamos fazer aqui a estreia do João Félix. Ah não. Sim. Vamos fazer. Vamos fazer a estreia do menino. Do menino de juniors. Cá está. Cá está. Vamos ver que podia jogar com o Jetson. Mas pronto. Olha o Zé Gomes outra vez. Nossa senhora. Já chega. Já chega. Dava um saco esta noite. Já aqui. Aquilo se pode marcar. Já está. 5 a 1. Afinal ainda estão vivos. Ainda estão vivos. Ainda mexem. Bem aqui. Para bem. Carrega. Bem fica. 5 bolachinhas. Espetacular. Aguer. Morata. Mário Gomes. Já o Zé Gomes aqui. Com o hat-trick. O hat-trick do Zé Gomes. Ficou logo aqui nos melhores marcadores. Ok. Acabamos assim um episódio. O Benfica é com prospectos. Vives com uma vitória dominante. 5 a 1. Espetacular. Félix aqui a estrear-se pelo Benfica. Nas Champions. Aliás. Não foi a hat-trick. Foi o póker. Estou meio-me distraído. Fiz 4 gols do Zé Gomes. Que jogão. Que jogão do Zé Gomes. Olha para a ficha deste gás. Até não tem uma ficha a ser por ele, hein? Não tem uma ficha a ser por ele, hein? Mas pronto. As 4 bolachinhas. As 4 bolachinhas. Puxa a ver aqui os melhores marcadores. O Lucas já vi com 20. Zé Gomes com 15. Rafa Silva com 10. Só para ter uma noção. Vamos ver aqui os juniors. Aqui o Dennis Dadato. Vamos ver aqui a ficha. A ficha do gás. 23 golos. Teve 5 jogos a titular. Entrou 18 vezes. Como substituto. Tem 23 golos. Uma coisa impressionante este gás. Cada vez que entra marca. Este Dadato. Bem. Este calendário. Isto é uma coisa impressionante. Está uma coisa impressionante. Olhem para este calendário. Incrível. Não sei se vamos conseguir manter esta forma até o final da época. Isto está a ser uma coisa completamente doida. Ok. Estava a pensar em fazer aqui, por exemplo, estes jogos. Estes jogos off camera. Estes três jogos no próximo episódio. E depois aqui o do Guimarães. Talvez. No próximo episódio. E aqui o do Sporting. Estes três jogos aqui no próximo episódio. Estes três jogos aqui off camera. Porque estes são decisivos. São importantes. São os mais decisivos. Portanto, vou trazer estes três episódios no próximo. Estes três episódios. Estes três jogos no próximo episódio. E trago estes já off camera. Já feitos. Porque são jogos que não tem muito que se lhe diga. Portanto, é isso pessoal. Espero então que tenham gostado. Mente o teu gosto se gostaram. Subscreva-se e não subscreveram. Fica bem pessoal. E até a próxima. Se ficaste até aqui, clica num dos vídeos para mais conteúdo. Clica também no meio para subscreveres o canal se ainda não estás subscrito. Obrigado e até a próxima.